Seu cenário é uma beleza O morro, o seu barracor de zinco Quando amanece, eu sou o amor E todo mundo te conhece a morte Eu sou o amor, o seu barracor de zinco Quando amanece, eu sou o amor Amanece, eu sou o amor Que você for Amanece, eu sou o amor 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 Barra chegou Chegou Anoembeiras chegou Arra- Ryrie Lyrie é uma salva de glória Estacavada Estacavada Regueira de rosa Qual que está, deixa a palmeira Vai gostar com essa cliente E o todo, vem aqui Lyrie é uma salva de glória Caralho de rosa Tchau. Tchau.